Música Bem, aqui antes da gente começar a nossa sequência de corte para esse bloco, né? Que vem sendo o nosso segundo vídeo, eu falei com vocês que eu iria dar a explicação desse, ok? Eu aqui, ó, para eu construir esse bloco, ele foi trabalhado com tiras de 2,5 polegadas, que as formas geométricas são hexágono, joia, triângulo e losângulo, ok? Para cortar essas joias, são tiras de 2,5 polegadas, para cortar triângulos, são tiras de 1,5 polegadas, para cortar os nossos hexágonos, também a medida é tiras de 1,5 polegadas, mas lembrando que os hexágonos, perdão, os losângulos são de 60 graus, ok? Então, deixa eu colocar esse aqui ao lado e vou dar a explicação desse aqui. Para o nosso bloco esse, a gente precisa de um hexágono de 2,5, 6 joias, né? De 2,5 polegadas, a joia principal, né? Vamos dizer assim, são 6, e a joia secundária, botamos assim, precisamos de 12 joias, ok? Do nossos triângulos, que é de 1,5 polegadas, vamos necessitar 6, e do nossos losângulos, vamos necessitar 6. Esses triângulos de 1,5 polegadas, a gente consegue tirar aqui na nossa régua. Vou mostrar para vocês aqui, que aqui tem a medida, ok? Desses triângulos aí, que estão aqui, ok? Somente mesmo os losângulos, que a gente vai ter que cortar tiras de 1,5 polegadas, e fazer losângulos de 1,5 polegadas. Eu aqui, ó, eu tenho o meu hexágono, que vem sendo o meu principal. Tenho a minha joia principal, que vem sendo essa, e as minhas joias secundárias, que vem sendo essa, e essa. E tenho um triângulo, ok? Depois que eu fizer a montagem, né? A montagem assim como eu estou montando, aqui eu ainda não coloquei o meu losângulo, né? Então eu vou começar como isso? Eu vou costurar esse com esse, e vou costurar esse com esse. Primeiro. Vou fazer toda a minha sequência. Depois que eu tenho já esse costurado com esse, e esse com esse, eu vou fazer as minhas marcações de 1,4 de polegada, para que as minhas costuras batam de acordo, né? Então eu vou costurar esse com esse. Então eu já tenho esse grupo aqui, ó. Tá? Vou fazer esse grupo por seis vezes. Sim? E agora vamos começar a dar início às nossas costuras. Vamos iniciar como a gente iniciou o outro grupo, o outro bloco, perdão. Eu vou ter de referência o meu quarto de polegada aqui. Vou costurar todos, né? E deixei em aberto isso. Tá? Então depois que eu terminar essa sequência, eu vou costurar esses aqui. Mas lembrando que aqui existe união de costura, e temos que colocar aí as agulhinhas, alfinete, para que as costuras batam assim bonitinha, né? Então depois eu vou começar a costurar daqui para cá, né? E aqui lembrando que vai ficar em aberto, ok? Esse fica em aberto para entrar a nossa última peça, que vem sendo os nossos losângulos de 1,5 polegada, ok? A sequência da costura é em Y, vocês aprenderam como se faz no bloco anterior, né? E quando vocês terminarem de costurar esse e deixando esse aqui entre aberto, vai entrar para finalizar o nosso losângulos de 1,5 polegada. E o bloco de vocês vão estar finalizados. O tamanho do bloco, ele fica de 10,5 polegadas, ok? Então eu vou colocar aqui ao lado isso, e vamos começar a trabalhar com o nosso outro bloco, que eu tinha prometido aí para vocês, que seria o nosso segundo vídeo. Que vem sendo esse, né? Que eu falei para vocês que esse, ele não tem costura em Y. Parece que sim, mas não tem, ok? Então aqui para a nossa sequência de corte, Vamos começar com os nossos triângulos e losângulos, ok? Vamos começar com triângulos e losângulos. Vou colocar aqui ao lado. Eu aqui, ó, eu costurei duas tiras de 2,5 polegadas, né? O meu fundo, eu escolhi o claro. E o fundo que vocês escolherem aí, também fica nessa posição como vocês estão vendo aqui, ok? É o triângulo que vocês escolheram da preferência, mas o triângulo, a cor fica para baixo, e o fundo fica para cima, ok? As duas tiras são de 2,5 polegadas. Aqui, eu dei um espaço de 1,5 polegada para fazer essa escada, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu já costurei a minha tira, já abri a minha costura. Eu venho aqui, ó, no ângulo de 60 graus da minha régua, uma régua comum, né? Que tem aí o ângulo. Botei em 60 e vou cortar. Ok? No mesmo ângulo de 60 graus, eu vou cortar em 2,5 polegadas, e corto em 2,5 polegadas, no ângulo de 60 graus. Eu vou cortar isso por 6 vezes. Ó, vou cortar outro. E eu vou precisar de 6. Vamos bem? Fazemos de conta que já temos os nossos losângulos, né? Já cortados de 2,5, os 6, colocamos aqui ao lado, e vamos pegar a nossa régua. Aqui na nossa régua, a gente vai usar a medida do hexágono de 4,5 polegadas, tá bom? Eu vou colocar nessa posição. Sim. Vou colocar nessa posição que vocês estão vendo aí. E nessa posição que vocês estão vendo, que eu estou colocando a minha régua, ó, nessa posição, eu vou colocar sobre a medida de 4,5 polegadas do hexágono, com a terminação também em 4,5 polegadas do hexágono. Mas lembrando que o pico aqui da nossa régua, ela está, a régua está com a posição para baixo, com o pico para a direita. Ok? E isso é super importante, tá? Então eu já tenho aqui, ó, coloquei sobre a medida de 4,5, e aqui tenho a minha terminação. Eu vou cortar. Ok? Depois que eu cortei, sobre essa linha escura, que é a medida do hexágono de 8,5 polegadas, eu vou, ó, levar, ó, arrastar minha régua para lá, para aquela pontinha, para que me dê a terminação essa de margem de costura. Então ele se tornou um trapézio, como fosse um telhado, né, de uma casa, aquelas casinhas que a gente desenhava aí na nossa época aí, né. Então eu vou pegar o outro aqui novamente, vou fazer a mesma coisa. Né? A ponta da minha régua está para baixo, vou colocar sobre a medida de 4,5 polegadas, a minha terminação aqui está bem, e aqui eu estou bem, e vou cortar. E aqui também, temos a linha escura da nossa joia, de 2,5 polegadas, e vai bater de acordo com o que a gente cortou. Ok? E corto. Giro aqui a minha régua, venho sobre a linha de 8,5, para mim fazer a retirada da minha margem de costura aqui, né. E aqui eu já tenho outro trapézio, né, que é o formato de um telhadinho de casa. depois que vocês cortarem o trapézio de vocês, vocês vão, ó, virar o trapézio de vocês, sobre a união dessas costuras, vocês vão marcar 1 quarto de polegada. Assim, ó, ó, eu marquei. E já marco nos 6. E vou colocar ao lado. Né? Esses triângulos que saiu aqui, vocês já podem aproveitar para tirar o de 1,5 polegada. E vou tirar o de 1,5 polegada. Para o outro bloco, ó. Se eu ponho aqui, ó, estou no triângulo de 1,5 polegada, corto, giro, faço a minha margem de costura e já está para me usar no próximo bloco. No bloco grande, esse de 10,5 polegadas, né? Ok. Já aprendemos a cortar o nosso trapézio, esse com triângulos, né? Que a forma geométrica são dos ângulos e triângulos, né? E unidos se torna um trapézio. Para esse trapézio e esse trapézio que vem sendo o mesmo, vamos usar tiras de 1,5 polegada. Ok? Aí, a combinação é com vocês. Mas lembrando que vamos precisar de 3 trapézios de uma cor e 3 trapézios de outra cor. A tira é de 1,5 polegada. E vamos cortar 3 de cada cor, né? Eu venho aqui na medida essa de 1 do trapézio de 2,5 polegada. Coloco aqui, ó. E corto. Como eu falei para vocês, ó. Desse lado, como não tem marcação, a gente vai ter que girar a nossa tira. Colocar sobre a medida exata que a gente quer. Né? Que vem sendo o trapézio de 2,5. Mas as tiras é de 1,5, hein? E aqui, ó. já vamos ter o nosso trapézio. Lembrando que são 3 desse e 3 de outra cor. Então, vou colocar aqui ao lado e vamos precisar de um hexágono na medida de 2,5 polegadas. Esse a gente aprendeu a cortar no vídeo anterior, no primeiro vídeo, né? Então, agora vamos para a nossa sequência de montagem do nosso bloco, né? Que vem sendo esse. Como eu comentei com vocês, já tinha aqui uns passos aqui adiantado. Então, eu vou começar colocando, ó, um trapézio aqui, um trapézio aqui, e outro aqui. vou colocar um outro trapézio, um outro trapézio, e um outro trapézio. Ok? Aqui eu já tenho, vamos botar assim, os meus trapézios que eu já fiz, né? Que vem dizendo que é o telhadinho, vou colocar ele aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e outro aqui. Esse nosso bloco, ele está montado todo em costura contínua. Ok? Então, vamos começar a costura do nosso bloco. Eu vou pegar qualquer trapézio desse pequeno, vou botar sobre o meu hexágono, e vou começar a costurar, e vou parar aqui, ó. Ok? Vou parar aqui, eu não vou seguir direto, eu vou parar na metade. Ok? E volto com vocês. Eu aqui, ó, eu já costurei, se vocês estão vendo, ó, costurei até a metade. Vou abrir essa costura. Abri aqui um pouquinho, não abri ela por completo, ó. Abri um pouquinho. E agora, eu vou colocar aqui um trapézio, mas de uma cor, né? De outra cor, né? Que vem sendo o nosso, esse que eu estou usando é azul, né? E agora sim, ó, eu vou travar aqui, ó, com a agulhinha, agulhinha, e vou costurar de fora a fora. Ok? E volto com vocês. Aqui eu já costurei o meu trapézio, né? Vou abrir a minha costura. E o próximo trapézio que entra é o branco, esse. Vou fazer a mesma sequência até eu chegar no meu último trapézio. Eu volto com vocês no meu último trapézio pra dar a explicação de como a gente vai fechar esse trapézio. Ok? Aqui eu já costurei, né? Os meus trapézios e agora eu vou dar a costura final pra fechar esse trapézio junto com esse. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou virá-lo aqui, ó. Eu vou dar um cortezinho aqui, quase chegando na união da costura, ó. E vou, ó, botar essa pontinha com essa pontinha da margem de costura e vou costurar de fora até chegar ao ponto que eu comecei a costurar. E o nosso trapézio já vai estar finalizado em costura contínua. Ok? E volto com vocês. Aqui eu já tenho finalizado as costuras dos meus trapézios. Ele voltou a ser um hexágono novamente. Coloco ele aqui e vou começar a costurar esses trapézios. Ok? Coloco aqui e vou começar a costurar daqui e vou parar na metade dessa costura. Ok? Entre a união dessa costura que também vai ser uma costura contínua. E volto com vocês. Eu aqui, ó, eu já costurei. Vou abrir um pouco a minha costura e vou aqui, ó, costurar esse trapézio. Mas eu, antes de eu costurar esse trapézio, né, vocês lembram que nesse eu fiz marcação aqui. Né? Então agora, entre a união do triângulo com esse trapézio, vamos fazer uma marcação de um quarto pra que as nossas costuras fiquem bem casadinhas, né, e batendo de acordo. Eu vou pegar aqui, ó, uma agulhinha, vou botar sobre a marcação e a união e vou vir nesse que eu marquei. Ok? Ó. Seguro ele aqui bonitinho, ó, a minha agulha está retinha. Depois que eu tenho a segurança, né, e a certeza que está certinha a agulha, eu travo com uma aqui e travo com outra ao lado. Retiro essa e coloco essa aqui, ó, nessa pontinha aqui da margem do triângulo, né, da margem de costura do triângulo e vou começar a costurar de fora a fora, lembrando que esse sim está em aberto. Ok? E volto com vocês. eu aqui eu já costurei retiro minhas agulhinhas abro minha costura e aqui, ó, a minha costura ficou exata onde tem que bater, né, e vou colocar o meu próximo trapézio, né. Venho novamente aqui, confiro, então eu tenho que marcar um quarto desse lado marquei um quarto volto ele aqui e vou fazer a mesma sequência que eu fiz, né, das agulhinhas para que as minhas costuras batam bonitinhas aí no encaixe, né, de costura com costura com costura. Vencendo aqui seguro coloco uma desse lado coloco outra do outro lado retiro essa do centro e coloco ela aqui na ponta desse triângulo em margem de costura e vou costurar de fora a fora lembrando que essa costura assim é em aberta e assim eu vou dar sequência até chegar o meu último, ok? Eu volto com vocês já com o meu último costurado para a gente dar a finalização. Eu aqui, ó, eu já costurei todos os meus trapézios, né, e agora vamos finalizar fechando esse, né, então, ó, lembrando aqui, ó, vamos dar um cortezinho aqui nesses tecidos aqui, né, mas não tão próximo a costura para que ajude a gente, né, dar a finalização da nossa costura contínua. Aqui nesse esse já tem a marcação de um quarto vamos fazer a marcação de um quarto nesse. Põe aqui sobre a união da costura na margem de um quarto e pego esse também, né, ponho eles aqui bonitinho com a minha agulhinha bem centradinha travo os dois dos dois lados para que não corra o risco de correr no dente da máquina para que minhas costuras fiquem bem encaixadinhas. Retiro como eu já dei o meu cortezinho aqui para me ajudar na costura e vou costurar de fora até chegar na minha costura e meu bloco vai estar finalizado e eu volto aqui com vocês. Então aqui, ó, eu já tenho o meu bloco finalizado a passada vocês aprenderam no vídeo anterior, né, pressionando, pressionando, pressionando e pressionamos. Ok. Então agora vamos dizer assim, os nossos hexágonos esses são de oito e meia polegadas, né, e vamos dizer assim, e agora as terminações as terminações que eu digo tipo assim, se eu quero fazer uma colcha, né, ou que seja um centro ou um caminho eu preciso dessas terminações, né, que tanto esquina o centro, né, e lateral. Ok. Então agora eu vou passar para vocês aqui como vocês vão fazer isso. Aqui na régua de vocês vocês sabem que a medida do hexágono maior é oito e meia polegadas. Ok. Então, ó, não aqui nessas formas geométricas, né, vocês vão pegar vão tomar essa medida da esquina de oito e essa medida. Vocês vão colocar uma régua sobre as esquinas dessa medida vocês vão colocar um quarto de polegada e vão marcar, ok, de fora a fora com uma caneta permanente, como vocês estão vendo aqui no meu, deixa eu aproximar para que vocês vejam. Tá? Eu coloquei, ó, o meu quarto de polegada aqui e o meu quarto de polegada aqui. E aqui também eu tenho uma linha central que me ajuda colocar bem no ângulo. Sim? Mas antes de vocês riscarem a régua de vocês, no mercado, se vocês, ó, se vocês percebem aqui, ó, tem um, reflete um outro plástico aqui, né? No mercado existe um plástico, né, para as réguas não escorregarem, né? E também esse plástico a gente coloca caso a gente queira fazer também uma medida especial na régua para que depois a régua não fique toda traçada, né? Porque depois é difícil de tirar essa caneta permanente, né? Então já com esse plástico vocês protegem a régua de vocês. Então eu aqui, ó, eu já fiz o meu desenho no de oito e meio, né? Então eu já tenho aqui, ó, o meu triângulo de cento e vinte graus e aqui nessa metade eu tenho as minhas terminações finais, que são as laterais, ok? Então agora, como vocês vão cortar isso? Para o nosso triângulo, o nosso triângulo que vai ser a terminação daqui, a gente vai cortar tira de dois sete oitavos, ok? Tira de dois sete oitavos, deixa eu ver se nesse pedaço aqui, deixa eu ver se me sai. Tira de dois sete oitavos, deixa eu pegar aqui minha régua, tira de dois sete oitavos, tira de dois sete oitavos, e sobre a margem essa que eu tracei aqui, né? eu vou colocar a minha régua e corto. E também vou cortar essa terminação aqui, que também vem sendo margem de costura. Vou girá-lo para dentro e vou colocar sobre a medida de oito e meia polegadas. Vou colocar sobre a medida de oito e meia polegadas. E também, aqui, está certinho, e vou retirar essa pontinha. Então, aqui, eu já tenho essa terminação. Ok? Eu já tenho essa terminação de cima. Agora, como eu vou cortar as terminações daqui? vocês vão cortar retângulo de cinco e um quarto por três e um oitavo. Mas, nesse retângulo, eu vou colocar ele espelhado para ele, ao mesmo tempo, sair esquerdo e direito. Ok? Então, nesse retângulo que está espelhado, vocês vão colocar nessa medida aqui, nessa medida que vem somando aqui um quarto e já me dá aqui a terminação, né? e mais esse um quarto aqui das margens de costura. Então, ó, eu vou colocar, faz de conta que eu tenho aqui um espelhado, vou colocar assim, dessa seguinte maneira, corto, ok? Giro com calma e vou cortar outro. Eu vou aproximar esse aqui para que vocês vejam porque eu fiz uma marcação nele para que vocês vejam como tem que ficar. Dessa maneira, vocês vão cortar. Lembrando que é espelhado para que, ao mesmo tempo, saia esquerdo e direito, né? Então, aqui eu já tenho cortadinho. Ó. eu tenho aqui cortadinho e tenho aqui cortadinho esse. Então, aqui, ó, eu já tenho as minhas finalizações de cima, né? Se caso, eu quero continuar a fazer colcha ou um caminho de mesa. Então, sabemos que aqui entra um hexágono. Ok? E nessas laterais, nessas laterais, vai entrar um trapézio, se o bloco é de 8,5, vai entrar esses trapézios de 8,5 polegadas. Aqui. Sim? Eu não tenho um trapézio cortado, mas a medida vem sendo essa. Ó. E vai ter um outro trapézio aqui. E lembrando que essas costuras, sim, vão ser costuradas em costura em Y. Vai entrar Y aqui, aqui não entra Y, e nem aqui entra Y. Aqui entra Y, aqui entra Y, para entrar e encaixar o nosso trapézio. Ok? Eu vou fazer essa terminação para que vocês vejam como fica, né? Eu aqui, ó, eu já tenho aqui esse, como esse é igual a esse, eu deixei esse com esse. Eu fiz a marcação de um quarto, né? Eu fiz a marcação de um quarto, aqui eu também tenho marcação de um quarto, vou costurar de um quarto a um quarto e respeitar esse aqui também e volto com vocês. Aqui, ó, eu já costurei esse com esse, né? Mas lembrando, ó, que aqui, ó, é um quarto aqui e um quarto aqui, respeitando essa costura com essa pontinha também, para que ele fique perfeito, né? Ó, então agora eu vou colocar primeiro esse, né? então deixa eu pegar aqui os alfileitinhos, ah, tá aqui. Então eu vou dobrar esse, ó, como a gente fez a nossa costura em Y no outro vídeo, né? Vou travar ele aqui, vou pegar esse, ó, vou colocá-lo aqui, bem bonitinho aqui no ângulo, né? E, só que eu aqui eu não marquei, né? O meu um quarto, vamos fazer a nossa marcação, para ele saber mais ou menos onde eu tenho que parar a minha costura, né? Então eu volto com ele aqui novamente, ó, depois que ele está bem no ângulo bonitinho, travo ele novamente, ó, e vou começar a minha costura de fora e parar e parar aqui e volto com vocês. Aqui eu já fiz a minha costura, vou destravá-lo e vou soltar esse também e vou virar ele para esse sentido, ó, como a gente fez as outras também, ó, vou virar ele para esse sentido, ele está bem bonitinho aqui no meu ângulo, vou travar, aqui eu vou colocar ele bonitinho aqui, né? Vou botar aqui uma agulhinha para que não corra a minha costura e vou começar a costurar desse ponto para fora, ok? Eu aqui, eu já fiz a minha costura, vou abrir a minha costura, né? e essa também vou abrir até a metade porque a gente ainda vai colocar bloco aqui, né? e aqui eu já tenho essa minha terminação e agora vou começar a costurar esse, ó, esse a gente vai colocar sobre a margem, né? bonitinho e vamos costurar de fora a fora e esse também de fora a fora ok? eu vou costurar os meus e volto com vocês aqui eu já terminei de costurar minhas terminações do meu acabamento aqui, ó ficou exato a um quarto de polegado aqui para a nossa borda aqui também está exato e se caso eu quero dar continuidade ou uma colcha ou um caminho então aqui sabemos que aqui entra mais um hexágono que seja do mesmo tamanho e aqui vai entrar um trapézio um trapézio que é de oito polegadas e meia e assim eu posso ir dando continuidade ou numa pezeira para botar na nossa cama ou um caminho ou fazer uma colcha e assim podemos ir seguindo e brincando aí com nossos blocos eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí no próximo vídeo tá bom?